Poxa, é mais um sucesso legal aqui Então sim, é um atrás da outra Se liga ali, hein Tá chegando o verão Cê não tá entendendo As alvinhas a pé passam Alegreão Será uma academia Pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa Ó, ó, ó Várias alvinhas descendo e subindo e jogando Porra, meu irmão Várias alvinhas descendo e subindo e jogando Porra, meu irmão Joga a rapida no chão Joga a rapida no chão Joga a rapida no chão Joga a rapida no chão